Então pessoal, falar um pouco sobre os filtros, tá? Filtro de óleo do Hyundai Azira 1011, tá? Esses três filtros, deixa eu tirar aqui, assim, tá? Ah, que lindo, vai caindo. Vou botar em cima do outro carro aqui. Esses dois eu comprei agora de um vendedor, Spark Plus, do eBay, tá? Deu nove dólares e pouco. Mandei pra Miami, num parente, o parente trouxe pro Brasil, beleza. Agora eu queria... e esse daqui eu comprei ano passado, aí no 2017, no site Hyundai OM Parts, tá? Também mandei entregar em Miami e o parente veio no Natal, etc, trouxe. Um deles eu já usei, que tá no Azira, que eu troquei agora, há um, dois dias atrás o óleo, tá? Aí eu fiquei meio assim. Aí eu... ontem chegou o meu parente, trouxe esse aqui, né? Aí eu olhei aqui, assim, tá? O código da peça eu sei que é esse aqui, ó. Pro Hyundai Azira 1011, tá? Aí tranquilo, ó, 26320, tá? Aí tranquilo, aí tu pega o filtro, tu tira ele, o que que tá escrito em cima do filtro? 26330, olha lá, 26320, 26330. E aí como é que fica? Aí caí na mídia online, né, que Mercado Livre, eBay, fui olhar. Coloquei esse código aqui no Hyundai OM Parts.com, coloquei no Coraps.com, nada. Tá? Não existe esse filtro, nenhum sistema, tá? Esse código aqui. Tranquilo, botei no eBay, apareciam umas coisas lá que eu não sei o que que era. Aí comecei a pesquisar no Mercado Livre sobre filtros de... Filtros de outras marcas, né, que copiam do original. Tipo o Mali ou Man Filters. E aí... Esse daqui tem 90... Aqui tem 97 milímetros, tá? Não estamos contando essa borda aqui. 97 milímetros aqui. Aí eu olhei no site, até no site, no Google mesmo, no eBay, o correto para o Azira seria 106 milímetros. Ou seja, aqui assim, ó, meu dedo um pouquinho maior, ó. Tá? Então... Sei lá, cara, não sei. Porque parece que entrou folgadinho. Mas então eu já estava usando a 5.000 km, esse filtro menor, que seria aquele outro lote que eu tinha comprado dois, esse aqui dois agora, né? Um já estaria usando já no Azira. Então... Não, outro lote antes ainda, que eu já estaria usando no Azira. Então, não sei. Pena que eu acabei levando já os óleos, o óleo antigo, óleo que sobrou. Eu botei de novo nas embalagenzinhas e entreguei para o posto. Levei o filtro junto, né? Para descarte, para eles lá. Então, não tem mais como voltar de atrás e ver se era esse código que estava mesmo no Hyundai Azira. Tá? Aqui parece que tem 25 ou 26 interno, tá? Tranquilo. Aqui é uma borracha verde aqui dentro. Tá? Esse é o filtrinho. Bem bacana, né? Então, é isso aí. Se ficar folgado, se faltar, então, essa questão aí de 9 milímetros, aqui, vai fluir óleo por aqui e não vai fazer o trabalho que tem que ser de filtrar. Aí, eu fui na concessionária, né? Na concessionária, então, o cara pegou, tirou assim, né? Que eu falei agora no início do vídeo. O cara tirou e disse se era o mesmo código. E aí, como é que fica? Fui na concessionária Hyundai. Não sei se eu comentei agora no início do vídeo, nem lembro mais. Então, o cara tirou assim na concessionária ali. Fui na Hyundai de Novo Hamburgo, né? Caô a Hyundai. Novo Hamburgo RS, né? Aí, o cara puxou, assim, na hora que ele puxou, já olhei, ué, 330 também, mas então vocês estão... Então, tá certo, digamos assim. Aí, ele pegou, puxou duas Azira mais antigos, pegou um lá, aquele Azira 789, sabe? É um bem maiorzão, assim, o copo parece, um buraco desse tamanho, assim. Pegou duas Azira novos, 3.0. Já é um outro filtro, não tem a parte preta em cima. Um lado é branco, o outro lado é preto, com uma... Tipo uma... Um caninho, assim, saindo pra baixo. Deve ser onde é que encaixa lá embaixo do... Do detalhe lá, né? Do copo do sistema de filtragem ali. Então, é isso aí, né, pessoal? Fica a dica. Eu também olhei no Mercado Livre os filtros da Amanda Mali. Dizem que era maior, era de 106 milímetros. E esse daqui é 97 milímetros, tá? Então, agora não sei mais o que eu faço, porque isso aqui é original. Eu fui na concessionária no Brasil, na Caô, a Hyundai, me mostrar o mesmo. O mesmo código aqui, né? Que é o 26320, 3C250. Só que lá na hora de pegar era o 330. Em vez de 350. 320, né? Olha o que eu faço. Continuamos usando o Azira, né? Fazer o quê? Então tá, beleza, pessoal? Aqui tem, tem aqui o... Tem na garagem, parado aqui uns... Isso aqui é... Já de três trocas já que eu fiz. Parado, né? Tá parado ali só pra bonito. Deixei a caixa pra bonito aqui na garagem. Também comprei nos Estados Unidos. Então, sei lá. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E deixa o seu likezinho e comenta sobre esses detalhes aí, Que eu não sei o que que... O porquê disso, né? Tranquilo? Valeu, então, pessoal. Azirão aí. Bacana, né? Show. Valeu.